olá amigos e amigas mostradores da quimia estamos aqui com palpite com 25 números 1, 2, 9, 13, 14, 20, 21, 26, 31, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 51, 52, 61, 65, 67, 68, 69, 77, 78 para tirar 187 jogos aliás 87 e aí Vamos lá. Fiz aí os palpites para aqui e hoje. Ok, e até a próxima. Agora estaremos com o próximo concurso. Esse é o nosso palpite da Quimaparaújo. E aí E aí